Fala, pessoal! Nos últimos dias, tem pipocado nas redes sociais alguns nomes que poderiam estar à disposição do Internacional para uma próxima janela de transferências. Nomes como Arangues, o lateral William e também o atacante Daverson. Inclusive, o nome do centroavante Daverson voltou à tona nesta quarta-feira. E eu trarei para vocês neste vídeo o que realmente há entre o Inter e estes três jogadores, quais as situações dos atletas e também se há ou não interesse do Internacional. Inclusive, Emílio Papalelzin, vice de futebol do Inter, falou sobre Arangues em entrevista à Rádio Gaúcha. Mas antes, eu já estou te convidando aqui, ó. Primeira vez no canal, tu é colorado, gosta de sempre estar muito bem informado sobre o Inter, negociações, notícias de bastidores, notícias da política do Internacional. Enfim, te inscreve aqui embaixo e já clica no sininho para ativar as notificações. Todo vídeo, toda live nova, tu vai ser notificado. E também a gente convida esse recado também para os mais antigos, para os mais chegados que estão sempre por aqui. Já sabe como é que funciona, né? Deixe teu like desde agora nesse vídeo que ajudem muito com o algoritmo do YouTube. E novamente, peço para vocês, indiquem, indiquem muito o canal para os amigos de vocês. Como já falei num vídeo anterior, estou com muitos projetos interessantes, muitos projetos novos aqui no canal, mudar toda essa estrutura também por aqui. Mas para isso, preciso de apoiadores, preciso de empresas parceiras e elas só virão se vocês também colaborarem, divulgando, que as pessoas se inscrevam e que o canal apareça bastante, cada vez para mais colorados, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vou começar falando sobre ele, Charles Arangues, um nome que é ventilado em toda janela no Internacional. Antes era o Tyson. Toda janela de transferências falavam do Tyson, vinha especulação do Tyson, até que o Tyson realmente veio para o Internacional. Agora, a última informação que surgiu durante esta semana foi que Arangues foi até a diretoria do Bayer Leverkusen e está pedindo para sair. Ele tem contrato até a metade do próximo ano, mas gostaria de sair, segundo esta informação de alguns colegas, para vir para o Internacional. Arangues ser repatriado pelo Inter. Pois bem, Emílio Papaleuzin, vice de futebol do Inter, concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha e falou sobre o jogador. Ele falou muito bem das características do atleta, ele elogiou o jogador, mas disse que esta informação surgiu pelo lado do atleta, pelo lado do staff do atleta, não pelo lado do Internacional. Mas Emílio Papaleuzin falou algo que para mim é muito importante. Ele disse que pode acontecer, que há a possibilidade de acontecer se for viável para o clube financeiramente e se a comissão técnica, por exemplo, quiser também o jogador. Então Emílio Papaleuzin não fechou a porta para Charles Arangues neste momento no Internacional. Mas ele deixou claro que agora não há nenhuma negociação em andamento. Para mim, uma ótima notícia simplesmente já por deixar as portas abertas. Pois Arangues é um grande jogador, um jogador de seleção chilena, jogou muito naquele Internacional de Diego Aguirre e hoje segue jogando em alto nível. Seria o cara para chegar, fardar e elevar novamente o Inter a um outro patamar. Algumas pessoas inclusive disseram na tarde desta terça-feira que uma chegada do Arangues estaria vinculada a uma saída do Edenilson, mas eu não tenho esta informação. Outro jogador também velho conhecido da torcida colorada é o lateral William. William que estava no Wolfsburg, da Alemanha. Por que eu digo estava? O contrato dele acaba agora em junho e o Wolfsburg informou nas redes sociais nesta terça-feira que o William não seguirá no clube. Ele, neste momento, trata de uma lesão, se recupera de uma lesão em Porto Alegre. O atleta está na capital dos gaúchos e concedeu uma entrevista exclusiva para o site Revista Colorado. E o William disse o seguinte, que o Inter é a casa dele. Que sim, ele se sente muito bem e que sim, há a possibilidade dele voltar a jogar no Internacional. Mas que neste momento também não há uma negociação. Mas ele, como Emílio Papalelzinho fez com o Arangues, o William fez nessa entrevista. Ele está deixando as portas abertas e deixa claro, a minha casa é o Inter. É um bom jogador, a gente sabe, um jogador de muita qualidade, mas hoje seria a reserva do Bustos. O Bustos encaixou perfeitamente na lateral do Inter, um dos melhores laterais que eu já vi com a camisa do Internacional, apesar da mostragem pequena até o momento. É um grande jogador, talvez se conseguir jogar pela esquerda, pode cair muito bem como titular no Inter, mas neste momento, segundo o William, não há negociação. Pela maneira que ele falou, isso é uma impressão pessoal, não é informação. Pela maneira que o William falou, de que o Inter é a casa dele, de que pode acontecer, me parece que o jogador quer voltar ao Internacional e quem sabe volte na janela agora da metade do ano. E por último, Deverson, como vocês sabem, o William Alemão ainda não engrenou no Internacional, embora um início muito bom, três partidas, três gols, não consegue mais repetir este desempenho, acabou virando reserva do Inter. E o Wesley Moraes, que era a grande esperança de gols do Internacional, atacante de Premier League, acabou, pelo menos até agora, não conseguindo se firmar e também a reserva no Internacional. E com isso, começam as especulações de centroavantes. Afinal, hoje o Inter joga sem centroavante com Mano Menezes. E nesta quarta-feira surgiu o nome de Deverson. Deverson, que estava no Palmeiras, foi muito importante para títulos do Palmeiras e que agora estaria à disposição do Internacional. Pois bem, o que há neste momento entre Deverson e o Internacional? O Inter já procurou o staff do Deverson em outras ocasiões, em outras janelas, inclusive recentemente. O Inter já demonstrou o interesse pelo atleta em outras ocasiões, inclusive ocasiões recentes. Mas neste momento, neste momento, não há uma negociação em andamento. Mas estamos falando de um jogador que sim, está à disposição para uma posição que o Internacional está precisando, que é as duas opções que hoje tem no elenco. Aliás, tem três, depois tem o Cadorini, mas nenhuma se firmou. Inclusive, o próprio empresário do atleta falou também com o site Revista Colorado sobre a situação e confirmou o que eu estou dizendo para vocês, que o Inter já demonstrou interesse em outras ocasiões, mas no momento não há nenhuma negociação em andamento. São três nomes bons, são três nomes que se encaixariam muito bem no Internacional. Eu tenho minhas discordâncias do Deverson, não é o tipo de jogador que eu gosto, mas é um bom centroavante, porque eu digo que não é o tipo de jogador que eu gosto. É um jogador que se atira muito, um jogador que faz muita firula, que mal encosta nele e já se atira, toma muitos cartões por simulação. Eu não gosto. Quem sabe mude se viesse para o Internacional. Mas são três nomes muito interessantes. dois deles com as portas abertas. Primeiro Arangues, que Papaléu abre as portas para ele. E segundo William, que agora ficará sem clube e ele abre as portas para o Internacional. E o terceiro, então, o Inter já procurou em outras ocasiões, já demonstrou interesse em outras ocasiões, inclusive recentemente. Acredito que o Internacional fará uma janela agora na metade do ano bem movimentada novamente. Aliás, a janela do início do ano foi muito boa para o Internacional. Wanderson encaixou muito bem no Inter e, ao meu ver, é obrigação do Internacional pagar os 4 milhões de euros quando tiver que pagar e comprar o jogador. Encaixou muito bem, é de características que o Internacional não tinha há anos. Depena encaixou muito bem. Vitão está emprestado, mas também está muito bem na zaga. Bustos tomou conta lateral. O Inter fez, sim, uma ótima janela. Alan Patrick também fez uma ótima janela agora nesse início de temporada. E acredito que bons nomes venham agora na metade do ano. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha destes nomes? Tu teria algum outro nome para indicar para o Internacional? É claro que o Inter tem condições financeiras de negociar. O que tu acha? Tu acha que serve Arangues? Serve William? Serve Davidson? Serve somente um deles? Não serve ninguém? Enfim, comenta aqui embaixo para a gente trocar essa ideia, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.